Pensa comigo o seguinte, dentro do inglês existem 4 habilidades para nós desenvolvermos São elas, ouvir, no sentido de compreender, falar, ler e escrever E se você parar para pensar, essas 4 habilidades são habilidades que nós desenvolvemos Desde que nós nascemos na nossa língua materna Dentro do português, por exemplo, a primeira coisa que você aprendeu foi ouvir, identificar sons Depois de alguns meses você aprendeu a falar Naturalmente baseado naquilo que você ouvia E aí só depois de alguns anos, quando a gente chegou na escola, que a gente desenvolveu aquela habilidade de ler E depois de um tempo nós desenvolvemos a capacidade de escrever Se você analisar, nós seguimos uma ordem Ouvir, falar, ler e escrever Esse é o formato de aprendizagem natural de qualquer idioma O que nós não podemos de forma alguma é fazer essa ordem de trás para frente Portanto, não se engane, achando que estudar leitura e escrita vai melhorar o seu listening e o seu speaking Porque não vai Portanto, quando você for estudar inglês, pense numa coisa Eu preciso aprender a ouvir, identificar sons, a falar isso que eu estou aprendendo Bem mais do que ler e escrever Faça essa comparação com o seu aprendizado na sua língua materna Quando você tinha 5 anos, havia essa separação aqui Você sabia ouvir e falar, se comunicar perfeitamente Mas você não sabia ler e escrever Então, uma coisa não depende da outra Portanto, estabeleça um equilíbrio Mas também estabeleça uma ordem Preze sempre mais por ouvir e falar Bem mais do que ler e escrever E aí E aí E aí E aí E aí